Oi. Estamos no ar? Estamos. Fala, rapaziada. Estamos aí na área de novo. Vamos gerar contudo forte. Hoje vou falar para vocês o que vocês querem muito saber, o que vocês mais esperam, o que vocês mais entram aqui para saber, o que eu estou usando de paradinhas, o que eu estou usando de termogênico, o que eu estou fazendo nessa fase atual, o que vai incluir para a próxima semana, agora faltando aproximadamente três semanas para a competição. O que mudou, não é, amor? Isso. Eu falei que vai ser incluso, né? Isso. O que mudou de coach, eu digo, se fosse planejamento. Entendeu? Não o que mudou da... Tá bom, vai, pode. Cara, deixa eu ver. Então, vou revelar para vocês tudo o que eu estou fazendo, o que eu estava fazendo, o que vai mudar para as próximas semanas, isso falando de parte hormonal, de termo, né? E a dieta vai acontecendo conforme a resposta do físico, então não dá para prever ainda, mas amanhã tem o dia de carbo alto. Então, vamos ver se a gente consegue filmar aí para vocês. Então, vamos lá. Termogênicos. O que eu tomo, a partir do momento que eu acordo, antes do cardio. T3, T4, iorimbina, cafeína e clambuterol. Isso. Eu vou falar dosagens de nada, né? Porque é preciso que vocês tenha que copiar e depois dá ruim aí, né? Então, melhor, né? Não revelar as dosagens oficiais. Mas é aquele combo que todo mundo acaba utilizando em algum momento na preparação. As dosagens estão baixas, assim, não está nada exagerado, então é tranquilo até mesmo muito termo, nesse calor que está aqui estaria derretendo estaria morto então até mesmo eu passo meio mal com o termogênico então ainda bem que ele não utiliza muito então vamos lá recapitulando T3, T4 iulimbina, cafeína e clonamuterol tudo em jejum aí faço card, pá, enfim vamos achar aqui as droguinhas o mais esperado mas na verdade a galera espera que tenha coisas mirabolantes, mas final de pre-context é sempre aquele combo testosterona estou usando um pouco de nantato e um pouco de propionato ele mesclou os dois ésteres trembo acetato, masteron e nessa semana inclui o estano e de drogoral o ralotestino ralotestino é bom a densidade vai também dar umas rejizinhas nos primeiros dias é foda o que mudou também que eu nunca tinha usado e eu não sabia que era tão potente assim foi o o letrozol que é o femara a gente tinha usado aqui semestran anastrozol mas eu não tinha usado ainda a gente incluiu agora acho que essa é a segunda semana o bichinho é forte as articulações já começam a gritar o estradiol fica realmente suprimido então além disso tem gabergolina meio comprimido duas vezes por semana para controlar os níveis de prolactina incluiu um pouco de tamoxifena agora também e incluiu uma dosagem bem legal de proviron agora nessa fase final o que eu achei interessante tem bastante estudo em cima disso mas eu nunca nunca testei já usei uma dosagem de 25 mg então uma dosagem bem bacaninha assim então estou curioso para analisar a resposta desse fármaco em uma dosagem mais interessante e eu acho que é isso não tem nada muito ah e o GH o GH legal estou usando o bergum mesmo barateza mas não consigo não consigo ver muita diferença eu também não vi e ali você está eu acho que você está pronto antes do tempo perto da outra preparação de reno então eu acho que o GH realmente não é uma marca em si é porque se você for botar na ponta do lápis eu acho que dá quase uns 40% a mais comprando size então é quase o dobro que você paga e sei lá eu na prática não vi tanta diferença tende a reter mais só que o final vai tirar acaba cortando então acho que o potencial político acaba sendo o mesmo que é a parte mais interessante do processo então é isto vou falar um pouquinho da dieta para vocês no final a gente tem uma notícia muito 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 boa para dar para vocês então vejam até o final que vale a pena calor amor meu Deus quem fala gravar a gente precisa desligar o ventilador né senão já fala o baixo senão não vai captar o áudio tá quente então hoje é o dia de descanso a dieta é bem pouquinho mesmo você tá com fome né hoje é fome o dia de descanso é tenso essas partes essas partes tá chegando né é falando rapidinho né primeira refeição mantém a aveia só que tá com 40 gramas hoje 50 gramas de morango a carne manteve 285 aí tem 4 refeições um cabo que são 40 gramas de arroz cru que dá aproximadamente umas 110 120 gramas de arroz feito aí tem duas de tilápia 285 uma de frango 285 mais uma de carne 285 e a última que eu tô esperando pra fazer o dia inteiro que é um salmãozinho que eu tenho no dia de descanso ok toma mais alto toma no baixo tem um salmãozinho na última refeição gosto bastante e tem uma vez por semana então fico esperando pra chegar a hora de comer e a caloria dá em torno de 3600 mais ou menos pelo que eu calculei aqui e olha só que engraçado toda essa quantidade de proteína fazendo por peso corporal dá 3.8 ou 3.7 quando eu olhei assim por cima eu imaginei que seria umas 5 gramas por quilo corporal então até que não é tanto assim mas tá bom tá bem responsivo o físico as mudanças são são bem frequentes cada atualização o físico tem mudado muito a gente tem batido forte nas poses fizemos alguns ajustes bem legais também então tá tudo se encaminhando tudo fluindo né depois de um uma tsunami agora a calmaria é isso aí bom que no final assim a gente precisa de de mais paz né no coração da mente então tá tá tudo dando muito certo e no dia de carbo alto eu vou mostrar pra você aí mas é rango hein amanhã a gente vai gravar 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 se o meu cameraman comparecer a gente vai gravar agora eu tô com mais tempo né amor a gente vai gravar e essa canelinha de mano olha todo bodybuilder toda vez tem uma canela arrebentada né amor essa aqui eu arrebento toda semana ok não tem um machucadinho desse né então eu acho que é mais ou menos isso era só um resumão de tudo né mas aí as manipulações da dieta vou mostrar aqui mais com frequência pra vocês o treino a gente tá com a divisão um pouco diferente eu não lembro se eu já comentei mas eu tô fazendo quadríceps na segunda na terça um treino de costas com mais ênfase uma largura de dorsal né na quarta peito e ombro na verdade é um treino de peito e um estímulo de ombro eu vejo mais uma necessidade de fazer muita coisa pra ombro então eu acabo fazendo uns dois exercícios no final do treino de peito quinta-feira a gente faz posterior e glúteo na sexta faz mais um treino de costas com maior ênfase em espessura né das remadas e no sábado um treino de braço e o abdômen eu tenho feito todos os dias no final do treino em torno de cinco a seis séries tô utilizando cargas né trabalhando em torno de vinte a vinte e cinco repetições a gente testou trabalhar com o volume muito alto não achei que meu físico respondeu muito bem todos os grupamentos respondem melhor dessa forma então porque o abdominal seria tão diferente então como ainda eu não tenho uma capacidade física de fazer um treino específico de abdômen tipo de meia hora e se matar e fazer abdômen achei mais inteligente diluir esse volume na semana inteira e eu consegui daí fazer essas séries todas com uma intensidade com uma carga legal então está sendo bem efetivo vocês vão ver as melhorias aí no palco e agora a Momo vai falar com vocês vamos trocar de lado vamos trocar trocar